Olá pessoal, eu sou o Neno e hoje eu vou dar três dicas, aliás, três advertências que você deve levar em consideração antes de comprar a sua calopsita, certo? Primeira delas, as calopsitas, elas são animais que elas acordam extremamente cedo, então às vezes é cinco, seis horas da manhã e ela já está acordada cantando, ou melhor, gritando, né? E assim, ó, é um barulho muito alto, ensurdecedor, pra vocês terem uma ideia comparável ao barulho de uma furadeira. Então imagina que se você comprar uma calopsita, talvez você tenha uma furadeira todos os dias às cinco, seis, sete horas da manhã ligada na sua casa, tá? Segundo ponto, ela, assim, não é que você vai deixar ela solta pela casa, você pode fazer isso, só que ela faz cocô toda hora, tá? Às vezes de dez, de quinze em quinze minutos ela tá fazendo cocô, então não é como um cachorro, como um gato que tu ensina ela a ir lá na caixinha e fazer lá. Não, onde ela estiver, ela vai largar o negócio, certo? Então pensa assim, ó, que se tu for ter ela solta na tua casa, ela vai sujar a casa inteira, correto? E outra questão, ela também é um animal que é meio parecido com um gato, ela fica picando e destruindo as coisas. Então provavelmente tu vai ter o teu sofá destruído, tu vai ter alguma roupa destruída, tu vai ter algum móvel ou outro destruído, porque se tu deixar ela solta, ela vai lá e vai pegar, tá bom? Terceiro ponto a se considerar é que tu não tem como deixar ela sozinha, ela é um animal sociável, então tu precisa estar em constante, assim, ter carinho com ela, pegar ela pra brincar, pegar ela pra conversar, porque senão ela se desacostuma e ela ficarisca, depois tu não consegue amansar ela de volta, tá? Então, três advertências, se tu tá pensando em comprar uma calopsita, tu deve levar em consideração pra ti não te desapontar depois e não gerar frustração pra ti e principalmente pra ela, certo? Gostou do vídeo? Não deixa de assinar o canal, porque eu trago várias músicas pra calopsita, pra ensinar, hinos de times, enfim, dê uma olhada aí no canal, tenho certeza que tu vai gostar, assina aí. Até a próxima!